Querido ser, que bom estarmos aqui trazendo para vocês a mensagem da boa nova, da chegada de uma nova era, de uma nova existência para todos que se fazem presente nesta terra em transição. Vocês estão passando pelo processo de descobrirem sua verdade e dentro da sua verdade, o seu verdadeiro ser, a sua essência. Você está aqui escolhendo se auto-reconhecer, se descobrir, o novo ser. Você é o novo ser que habitará a nova terra. Esse papel que escolheram vivenciar traz consigo muitas possibilidades, algumas possibilidades que já podem ser vistas, acessadas, ativadas, vivenciadas, experienciadas e outras que podem ainda aguardar mais um tempo para que gradativamente ativem a sua integralidade como ser essencial. A vida que se descortina à frente, ou melhor, as experiências que se descortinam à frente são ainda pouco visíveis para vocês, mas aos poucos vocês vislumbram essas possibilidades e novas experiências que são tão gratificantes. E por isso vão querer ampliar cada vez mais acessando esses novos espaços de consciência. Nós trazemos para vocês as frequências necessárias para que façam os seus processos. Entretanto, vocês precisam fazer a sua parte, fazer as modificações no seu campo, que lhe permitam cada vez mais a expansão e o acesso às novas dimensões. As novas dimensões se estabelecem a partir da frequência em que estão vibrando. Fazer essa transição significa, essencialmente, modificar a sua frequência de atuação, a sua frequência e a sua frequência de estar aqui para poder vibrar, ascendendo em outros aspectos do seu ser. Quando há o movimento da transformação, da transição, há um despertar da multidimensionalidade existencial. Você começa a transitar entre padrões existentes, conhecidos, para novos padrões que não se tornam fixos. Eles continuarão se transformando, se modificando, para que você não estacione, para que você possa sempre dar novos passos na sua nova direção. Viver essa experiência é uma experiência pessoal, individual. É uma escolha que se faz a cada momento. Ao iniciar o processo que a sua alma requer, nunca mais será possível voltar ao momento anterior. Em todos os momentos, você perceberá que acessa cada vez mais espaços grandiosos, diferentes. Se você ainda não se auto-percebeu dentro do seu processo, é o momento de parar, de olhar para si mesmo, percebendo as transformações que estão acontecendo na sua vida cotidianamente. Passar para uma outra dimensão requer transformações em todos os níveis. Essa transformação se dá, como já dizemos, gradualmente, passo a passo, momento a momento, é escolha a escolha, você pode tranquilamente fazer o caminho de forma segura e autêntica. Esse processo precisa ser autêntico, é um dos pré-requisitos. Acessar a sua verdade e viver de acordo com a sua verdade, Estando inteiramente conectado com você, As coisas chegarão de forma intuitiva E te levarão para outros aspectos novos Te levarão para a sua essência Para que a sua intuição esteja cada dia mais presente na sua vida Olhe para você e reconheça os momentos em que tem deixado a sua intuição de lado Para dar voz à sua mente Que busca sempre por justificativa e está treinada no julgamento Como você pode sair deste ciclo vicioso para recorrer à sua mente E acessar novas formas de estar na vida a partir da escolha da sua intuição Através da observação, da auto-observação Assim, tudo salta à sua frente Quando estamos observando O que dessa natureza dual perceberá Que o seu ser está a serviço do seu caminhar Do seu despertar Dessa forma, a sua intuição estará sim Lhe sinalizando que é preciso que você esteja Presente e inteiro Essa intuição É que te levará de volta para você Então, queridos e amados Estejam atentos a você Na presença constante Para que possam tranquilamente fazer a transição Em níveis muito profundos Nós vos agradecemos Todo o movimento que estão fazendo Em prol de vocês mesmos E do coletivo Nós somos os seus amigos Pleiadianos E estamos ao seu lado Honrando o seu caminho Testemunhando todo o seu processo É isso Obrigado Brasile Hej